Em abril, na revista ESPN, o Brasil tem uma arma secreta. Nenê, a experiência do pivô da NBA pode fazer a diferença em Londres. Todos querem Neymar, como a camisa 11 do Santos se tornou objeto de desejo de jogadores e dirigentes. Muito dinheiro é suficiente para contratar um craque? Você nem imagina as exigências de estrelas do Benvon. Especial Londres 2012, o Brasil precisa de Ricardinho para aumentar suas chances de medalha no vôlei. Nas suas mãos, revista ESPN. Nas suas mãos.